Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpitei pra essa quarta-feira, dia 13 de abril de 2022 Separei pra essa rodada apenas 8 jogos Uma rodada que a gente não vai ter a grade tão boa A gente vai ter bastante jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões Entre outros jogos, mas o nosso foco mesmo vai ser essas 3 ligas Que acredito que é onde dá pra gente ter uma análise melhor e um bom resultado nessa quarta-feira Antes de mais nada já peço ajuda e a moral, pra quem ainda não foi inscrito no canal já se inscreva Ativa o sininho pra você tá recebendo a notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal E quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, né? Tanto pro trabalho que eu ofereço aqui no canal Como também pra esse vídeo chegar pra outras pessoas aqui dentro do YouTube Então mete o dedo no like aí e vamos em busca de pelo menos uns 2 mil likes nesse vídeo, galera Então mete o dedo no like aí que vocês vão estar me ajudando demais Lembrando também que no final do vídeo eu vou estar deixando aí dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? E vamos ao que interessa Antes de mais nada também quero avisar a todos vocês aí que no grupo VIP agora tá disponível no WhatsApp Tem vagas limitadas, tá galera? Porque no WhatsApp você só pode colocar 256 pessoas Eu só vou criar um grupo, né? Criei esse grupo e vai ser o único Então as vagas são limitadas Pra você poder saber como que faz pra poder entrar dentro do grupo VIP Saber valores, formas de pagamentos e tudo que rola lá dentro Me manda mensagem lá no WhatsApp O número tá na descrição desse vídeo E também vai estar aparecendo aqui, ó Na parte de baixo da tela Assim que possível eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível E passando todas essas informações pra vocês, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos aí dessa quarta-feira vão ser esses daqui Como eu falei pra vocês, né? Copa Sul-Americana, Libertadores e Liga dos Campeões vai ser o nosso foco Mas a gente ainda tem mais duas ligas aqui, né? Campeonato da Austrália e Dinamarca Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui Campeonato da Austrália, a Ligue Jogo 6 e 5 da madruga, né? Pra mim é madrugada 6 horas A gente vai ter o confronto entre Pert Glory contra o Elton Phoenix Esse jogo aí que vai ser na casa do Pert Glory E que na minha opinião é jogo bom pra gente focar no mercado de gols, né? Acredito que vai ser um jogo aí aberto entre essas duas equipes As duas equipes não estão numa classificação assim Muito parecida, né? O Elton Phoenix, que é o time visitante, tá numa posição assim razoável Tá em sexto lugar E o time da casa tá numa posição aqui bem cômoda, né? Tá em último lugar aqui com apenas 3 vitórias, 5 empates e 13 derrotas 17 gols marcados e 33 gols sofridos Enquanto o Elton Phoenix tá aqui em sexto lugar Com 9 vitórias, 3 empates e 8 derrotas 28 gols marcados e 39 gols sofridos Uma média de quase 2 gols sofridos por partida Nesse jogo eu acredito que a gente vai ter chance aí De assistir 3, 4 gols aí mais ou menos E logo no primeiro tempo eu acredito que a gente vai ter grande oportunidade De assistir pelo menos 1 gol E com isso a gente pode estar indo com a dica Mais de meio gol no primeiro tempo E a probabilidade 2x1 fora Agora vamos aqui pro jogo aqui da Dinamarca, né? Superliga, disputa do título Jogo entre Honduras contra Midtland Jogo que acontece 1h30 da tarde Nesse confronto aí o Honduras vai estar jogando em casa Mas na minha opinião aí o Midtland tem grande favoritismo pra vencer O time tá em segundo lugar aqui no campeonato O Midtland tá aqui com 45 pontos até o momento, né? 14 vitórias, 3 empates, 7 derrotas E o Honduras tá aqui em quinto lugar, né? 10 vitórias, 6 empates, 8 derrotas 27 gols marcados e 28 gols sofridos 36 pontos até o momento É uma equipe que jogando em casa não costuma ter um bom desempenho, né? São 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas Enquanto isso o Midtland jogando fora de casa tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas No confronto direto o Midtland jogando fora de casa sempre costuma levar a melhor, né? Pelo menos aqui dos últimos 5 jogos a gente vê que são 4 vitórias do Midtland E um empate em 0x0 Nesse jogo aqui acredito que a gente vai ter duas oportunidades Uma vitória no Midtland, que na minha opinião é o mais provável Ou talvez um empate E com isso a gente pode estar indo com a dica Fora ou empate e a probabilidade 2x1 fora Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter Liga dos Campeões Jogo de volta, né? Atlético de Madrid contra Manchester City Jogo válido aí pelas quartas de final Jogo 4 horas da tarde E nesse jogo de volta o Atlético de Madrid vai estar jogando em casa, né? Primeiro jogo aí o City venceu em casa por 1x0 Um placazinho bem magro O que não é normal, né? Mas o Atlético de Madrid jogou aí de forma bem defensiva, né? Jogou todo recuado Tentando matar o jogo no contra-ataque Mas acabou que não conseguiu segurar aí o Manchester City por muito tempo E acabou levando aí essa derrota de 1x0 O que não é uma derrota tão ruim, né? E lembrando que na Liga dos Campeões agora não tem mais aquele critério de gol fora de casa Então 1x0 aqui pro Atlético de Madrid Ou 2x1 O jogo vai pros pênaltis, entendeu? Não tem mais aquela coisa de gol marcado fora de casa Então qualquer placar aqui com vitória do Atlético de Madrid Com gol de diferença É pênalti Pênalti ou prorrogação se eu não me engano Aí nesse confronto aqui Eu particularmente acredito que vai ser diferente do primeiro Acredito que vai ser um jogo aberto aí E a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais Então a gente pode estar indo com a dica Mais de um gol e meio E a probabilidade 1x1 Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter aqui o time do Liverpool Jogando contra o Benfica, né? Pelas quartas de final Jogo 4 horas da tarde também Primeiro jogo foi lá em Portugal O Liverpool ganhou fácil de 3x1 Então tá completamente já classificado pra semifinais Só que é aquilo, né? Futebol é jogado e tudo pode acontecer Mas acredito que o Liverpool jogando em casa não vai vacilar, né? E nesse jogo aí de volta O Liverpool tem essa vantagem, né? De dois gols a favor dele E o Benfica não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo Tem que sair pro jogo aí em busca aí de um bom resultado, né? Precisa aí pelo menos aí fazer um 2x0 pra levar pra prorrogação Depois puxar pros pênaltis Mas não vai ser mole, né? Jogando fora de casa, jogando na casa do Liverpool Não vai ser um jogo tão fácil assim Eu particularmente acredito que vai ser um jogo interessante pra gols Como eu falei, vai ser um jogo aberto, né? Então o Benfica não tem outra alternativa a não ser pra sair pro jogo E todo mundo sabe que o contra-ataque do Liverpool é mortal, né? O meio campo ali pra frente ali É um ataque muito forte, né? É um setor ofensivo muito forte esse time do Liverpool E a gente vai ter chance aí de assistir uma partida com 3 gols ou mais Com isso a gente pode estar indo com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 3x2 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a Copa Libertadores A gente vai ter um clássico aqui, né? Atlético Mineiro contra América Mineiro Um clássico brasileiro Aqui disputando aqui essa Libertadores, né? Segunda rodada O jogo que acontece 9 horas da noite E o jogo vai ser no Mineirão, né? Mineirão aí simplesmente o Atlético Mineiro já não perde, já tem tempo, tá? Já se eu não me engano aí são mais de 20 partidas Mais de 25 Alguma coisa assim, né? Se você souber aí, comenta aí Usa os comentários aí pra poder comentar aí Porque eu realmente não lembro Mas eu sei que é mais de 20 ou 25 partidos aí Que o time não perde em casa E nesse jogo aí acredito que não vai ser diferente, né? Mesmo sendo um clássico mineiro Acredito no favoritismo total aí do Atlético Mineiro Pra vencer esse jogo, né? Jogando em casa aí vai em busca de mais uma vitória, né? Começou bem Venceu aí o primeiro jogo aí Fora de casa contra o Deporte Tolima E o América Mineiro perdeu em casa, né? Pro Independente da Valle Então acredito que nesse jogo aí Se a gente for pegar aí pelo menos no início De campeonato brasileiro E início aqui de Libertadores O Atlético Mineiro aí total favorito Pra conseguir uma vitória fácil nesse jogo E com isso a gente pode estar indo com a dica Casa vence E a probabilidade 2x0 casa Agora vamos pra mais um jogo aqui da Libertadores Jogo entre River Plate Contra o time do Fortaleza, né? Time argentino Contra o time brasileiro Jogo 9 horas da noite O River Plate aí no seu primeiro jogo Conseguiu uma vitória magrinha Fora de casa, né? Contra o Alianza Lima E o Fortaleza Conseguiu uma derrota em casa Contra o Colo Colo, né? Então Infelizmente aí O Fortaleza não começou bem Essa Libertadores Assim Ao contrário do River Plate Que conseguiu uma vitória Fora de casa E agora vai estar jogando aí No seu território E todo mundo sabe Que o time do River Plate É uma equipe chata Especialmente com aquele atacante O Álvares É um jogador aí Que já está vendido Pro Manchester City É um atacante muito bom E acredito aí Que ele vai ajudar a sua equipe A conseguir um bom resultado Jogando em casa, né? Então na minha opinião aí River Plate Grande favorito aí Para vencer Ainda mais jogando No seu território, né? Então a gente vai com a dica Casa vence E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos para o próximo jogo Agora a gente vai ter Copa Sul-Americana Jogo entre Júnior e Barranquilha Contra o time do Fluminense Equipe colombiana Contra o time brasileiro Jogo 9 e meia da noite O jogo vai ser na Colômbia E vai ser um jogo bem disputado, né? O Fluminense está com uma equipe Muito boa Só que vai pegar o Júnior e Barranquilha Que jogando em casa É chato, né? O Júnior e Barranquilha Jogando no seu território Dos últimos 10 jogos Não perdeu São 8 vitórias E 2 empates E o Fluminense Por sua vez Jogando fora de casa Dos últimos 10 jogos Também tem um ótimo desempenho 7 vitórias 1 empate 2 derrotas Nesse jogo aqui, galera Eu particularmente Infelizmente Vou ter que concordar aqui Que o Júnior e Barranquilha Jogando no seu território Tem um pouquinho de favoritismo Mas como eu falei O Fluminense está com uma equipe Muito boa Está com uma equipe Para poder disputar Essa vaga aí Na sua americana Para a próxima fase Mas jogando fora de casa Vai ser um pouquinho Mais complicado, né? O mercado que eu analisei aqui Que eu senti assim Assim, senti mais confiança Foi o mercado de gols Acredito que o Júnior e Barranquilha Jogando em casa Tem chance de marcar aí Um ou dois gols E o Fluminense Por sua vez Também tem chance De marcar pelo menos Um golzinho fora de casa E com isso A gente vai ter grande chance De assistir dois gols Ou mais nessa partida E a gente pode estar indo Com a dica Mais de um gol e meio E a probabilidade Dois a um casa Agora vamos para o próximo jogo Nosso último jogo Para falar a verdade A gente vai ter aqui O jogo da Libertadores O jogo entre Independente Del Valle Contra Deportes Tolima O jogo que acontece Onze horas da noite Nesse confronto aqui Eu acredito muito No favoritismo Do Independente Del Valle Para vencer, né? O time conseguiu Uma boa vitória Contra o América Mineiro Jogando fora de casa E a equipe jogando Lá no Equador Costuma sempre ter Bons resultados Se a gente for ver aqui Dos últimos dez jogos A equipe só perdeu Uma partida São cinco vitórias Quatro empates E uma derrota apenas Enquanto o Deportes Tolima jogando fora de casa Também tem um ótimo desempenho Só perdeu uma Empatou Empatou quatro partidas E venceu cinco Então vai ser um confronto Bem equilibrado Entre essas duas equipes Acredito aqui Que o Independente Del Valle Tem até um pouquinho De favoritismo Pelo fato de estar jogando em casa Mas o Tolima Vai em busca De uma vitória Para poder compensar O último jogo Que perdeu Para o Atlético Mineiro Perdeu em casa Para o Atlético Mineiro Está certo que o Atlético Mineiro Tem uma equipe Muito à frente Dessas demais equipes Especialmente aqui Nesse grupo E acredito que o Deportes De Tolima Vai em busca De quem sabe Surpreender E conseguir um bom resultado Fora de casa Só que vai ter Só que vai ter pela frente O Independente Del Valle Que jogando em casa É muito enjoado Assim O mercado que eu analisei Aqui E senti grande firmeza Foi o mercado de gols Para sair mais de um gol e meio Na partida Ou até mesmo O Ambos Marco Acredito aí Que a gente vai ter oportunidade De assistir gol Das duas equipes Independente Del Valle Jogando em casa Tem chance de marcar Um ou dois gols E o Tolima Também tem chance De quem sabe Marcar pelo menos um golzinho Então com isso A gente vai ter duas opções Eu particularmente Aqui nesse vídeo Vou estar deixando a dica Ambos Marco Acredito que é uma dica Muito boa E está com uma odd Excelente Mas quem quiser aí Pegar uma dica Um pouco mais segura Pode ir com mais de um gol e meio Que também é interessante Mas só recapitulando O Ambos Marco Aqui fica como dica Principal aqui Desse confronto E a probabilidade Aqui nesse jogo Acredito aí Num dois a um casa Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa quarta-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar muito Aí nessa quarta-feira E agora eu vou estar lançando Para vocês aqui Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui E o primeiro bilhete E o primeiro bilhete